Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Espero que sim! Se você ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. A dica de hoje está muito legal. É esse lacinho aqui, na verdade, com a tiarinha de oncinha, tá vendo? Feita de bonita. É um material super fácil de achar, baratinho, e onde a gente vai poder fazer laços lindíssimos. E vamos começar com esse modelinho aqui, beleza? Mas, antes da gente começar, eu vou convidar a você, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, que com isso você receberá as notificações dos meus vídeos de todas as terças, quintas e sábados. Tem vídeo novo aqui no canal. E se você já gostou da ideia, já deixa aquele like bem legal pra mim, porque isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu trazer vídeos bem legais como esse toda semana, ok? Então, agora sim, vamos ao passo a passo? Vamos, então, começar o nosso passo a passo de hoje. Vamos precisar da lunita da sua preferência, a estampa da sua preferência, tá? Ou você pode fazer com corvinho, com o que você tiver, com tecido, tá bom? Mas, a dica de hoje é a lunita. E vou disponibilizar o molde aqui pra vocês, tá bom? Vocês vão arriscar na lunita e vai recortar como eu fiz aqui agora. Bom, é muito fácil esse laço. Mais fácil que esse, não existe. Depois de recortado, você vai colar as pontinhas, como eu estou fazendo. Vai pôr um pouquinho de cola no centro e vai unir essas duas pontinhas. Assim, tá vendo? Pronto, o laço já está feito. Não é fácil? É muito fácil. Agora, vamos fazer com o tamanho menor pra sobrepor. Sobrepor. É a mesma coisa. Vamos colocar um pinguinho de cola e unir as pontas. Pronto. O que que vamos fazer agora? Vamos colocar uma em cima da outra. Tá vendo? Assim. E vamos colar. Dá pra você fazer vários desse no dia. Muitos. Muitos mesmo. De várias cores, de várias estampas. Pronto. Pronto. Agora, nós vamos unir na terceira parte, que é o spike. É a mesma coisa. Vamos passar cola e vamos unir. Está praticamente pronto o nosso laço. Bom. Agora, o que vamos fazer? Você pode colocar ela no bico de pato ou também na tiara, como eu fiz. Eu peguei uma tirinha da mesma largura do arquinho que eu tinha aqui. Então, você tem que ver a largura do seu arco, tá bom? Vai fazer essa tirinha e vai colar com cola quente no seu arquinho. Certo? Aí, você vai colar o seu laço no seu arquinho. Você vai medir a distância, mais ou menos, do lado. A altura que você quer, né? E vai colar. Certo? E agora, também vamos fixar esse spike na tiara. Pra ele não ficar saindo do lugar. Muito bem. Agora, vamos finalizar com o acabamento. Vamos pegar uma tirinha, tá? Da lonita, ou de outro tecido, ou de que você tiver aí. Fita de cetim, fita de gorgurão, enfim. O material que você estiver trabalhando e vamos colar e fazer o acabamento. A finalização deste laço. Não é fácil, minha amiga? Muito fácil. Você pode fazer vários desses e vender. Porque, como eu sempre digo aqui no canal, faça e venda. Não perca tempo. Vamos abraçar esse mundão e vamos ganhar nossa rendinha extra no final do mês, ok? E se você já está gostando, deixa um like aqui pra mim. Porque o vídeo já está no fim e já fizemos a nossa tiara. Espero que tenha gostado. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Então, minha amiga, chegamos ao final do passo a passo. E eu quero saber agora de você, se você gostou da dica, se gostou do lacinho. Se você gostou, já deixou o seu like aqui pra mim? Não ainda? Então, deixa, minha amiga, porque isso vai me ajudar muito o canal a crescer e eu poder trazer essas dicas maravilhosas toda semana pra você, tá bom? Então, tá. Mas, antes da gente terminar esse vídeo e finalizar, eu quero te dar uma dica. Se você está querendo, está à procura de algo pra você trabalhar em casa e ter uma renda extra tão sonhada no final do mês, eu tenho uma dica muito boa pra você, que é a fábrica de laços e tiaras. Sim, minha amiga! É um treinamento, um curso, na verdade, online, onde você vai aprender mais de 50 modelos de laços, como esses aqui e muito mais. E você poder abrir e ter o seu próprio negócio trabalhando em casa, assim como eu. Eu trabalho em casa, eu faço meus artesanatos e vivo dele. E eu queria também que você pudesse fazer isso aí na sua casa. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, onde você vai poder navegar nesse site. Tem vídeos, tem depoimentos, tem muita coisa legal. Dá uma passadinha lá, sem compromisso, olha tudo que tem lá. Lá vai tirar suas dúvidas, vai te ensinar, vai te falar como funciona e tudo mais. Mas, se você quiser deixar os seus comentários aqui pra mim, eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Então, minha amiga, eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!